Fala aí pessoal, tudo bem? Quem fala com vocês aqui é o Italo e hoje nesse vídeo eu vim avaliar os PCs Gamers aqui dentro da loja do Mercado Livre. Se vale a pena você comprar, se é uma loja segura e se você pode investir a sua grana, o seu dinheiro pra comprar um PC Gamer aqui dentro da loja do Mercado Livre. Tem alguns detalhezinhos ali que vocês precisam ter cuidado, então presta atenção nesse vídeo aqui. Mas eu vou mostrar essas atenções aí no vídeo pra vocês, então fica tranquilo. Mas antes de a gente começar, é bom lembrar que qualquer dúvida que você tiver sobre esse vídeo ou vídeos anteriores aí do canal, Vocês podem me chamar no Instagram que tá passando aí na tela ou se não tem o link aí embaixo na descrição. Então me chama por lá, eu respondo todo mundo mesmo, chama lá se você também quer que eu avalie um PC Gamer ou se você quer que eu te recomende um PC Gamer, pode me chamar que eu mando pra você. Aproveita, deixa teu like também, se inscreve no canal pra sempre tá acompanhando aqui. E bora lá pra tela então que eu vou mostrar pra vocês avaliando os PCs no Mercado Livre, bora lá. Beleza então pessoal, já está aberto aqui na tela então a loja do Mercado Livre. E como vocês conhecem, é uma loja bem bacana aí, bem famosa também, tem várias e várias coisas aqui pra vocês comprarem. Tem até cueca aqui, olha só, camiseta, fone de ouvido, tem tudo. Então não é uma loja específica de PC Gamer, é bom vocês lembrarem isso. E aqui dentro qualquer um consegue vender o que quiser, cara, qualquer um consegue fazer o que quiser. Então por conta disso é bom vocês cuidarem com os anúncios de PC Gamer aí. Tem muita fraude, coisas assim aqui dentro que você precisa cuidar ainda mais quando é PC Gamer, quando a gente fala de PC Gamer. Então por isso é bom vocês sempre consultarem alguém que tem uma experiência bacana. Por exemplo, eu tenho uma experiência legal, de repente eu saiba mais que você em questão de PC Gamer. Então vocês podem me chamar no Instagram, podem me consultar se eu acho que o PC é bacana ou não. E posso também recomendar pra vocês a melhor opção aqui dentro da loja. Mas vamos lá, vamos colocar aqui então PC Gamer pra gente ver qual que seria os PCs que aparecem aqui pra nós, tá? Eu vou colocar PC Gamer pra gente ver no geralzão o que vai aparecer. Então logo que eu coloquei aqui já apareceu o PC Gamer mais vendido. Vou abrir ele pra gente dar uma olhadinha. Tem algumas outras opções aqui também que eu já tô vendo coisa aqui meio ruim e tal. Muito, muito ruim na verdade. E enfim, né? Tem várias coisas que pessoas leigas podem cair aqui realmente, tá? Pessoal, pode pensar que é uma coisa e não é. Vou abrir um que seja bacana aqui. Vou abrir um meio fraude aí, vamos dizer. Então esse daqui é o mais vendido atualmente. Vamos dar uma olhada na configuração dele. Como vocês podem ver, o valor dele tá bem atraente, né? R$1.863,00. E lembrando que isso aqui é uma opinião sincera. Uma opinião também imprópria, né? Claro que de repente alguém pode achar coisa diferente e tal. Mas assim, com a minha experiência, eu vou falar isso porque realmente é o que eu acho, tá bom? Então vamos lá. Logo que a gente já viu aqui, ele não diz muita informação no título. Então ele diz aqui, computador I5, né? Se a pessoa é meio leiga já fala, ou I5 parece bacana, é um computador legal. Aí depois vê 16GB de RAM. A pessoa que é meio leiga fala, legal, 16GB de RAM. Vai dar pra jogar bastante jogos. Depois aqui, 240GB de SSD, né? Então bacana também. E tá dizendo que tem uma placa de vídeo de 4GB. Ok, ok. Vamos dar uma olhada na configuração dele aqui na descrição. Ah, e lembrando aqui que tem alguns jogos aqui, ó. Na tela tem alguns jogos aparecendo. Por exemplo, GTA. Tem também Free Fire. Tem League of Legends. Tem mais GTA aqui também. Tem até um Joker aqui que eu não sei de que jogo que é. Sei lá, um Fortnite, alguma coisa assim. Aqui tem algumas fotos do PC também, ó. Como vocês podem ver. Olha aí, aqui tem umas fotos internas dele. E também aqui tem uma foto, vamos dizer assim, entre aspas, real do PC, né? Que não tem como saber se é exatamente essa configuração que vem aqui. Pra quem tem um pouco de experiência, já olhando essa foto aqui, já consegue desconfiar um pouquinho. Que não é um PC tão bom assim por conta, primeiro de tudo, as memórias RAM, elas não vêm aqui com dissipação. Claro que isso não significa nada, né? Não vai dizer se a memória RAM é boa ou é ruim. Mas você já pode ver que é de uma marca mais inferior, né? Uma marca mais de entrada, sim. Também o cooler do processador é um cooler aqui que não é o cooler box, né? Então ele é um cooler mais simples. Muito provavelmente porque esse i5 aqui deve ter sido comprado ou da China, ou usado, ou enfim, e não veio com o cooler box. Mas enfim, ele vem aqui com umas ventoinhas. Inclusive essa ventoinha aqui é a mesma que eu tenho no meu PC. Aqui embaixo também a gente pode ver que eu acho que é o SSD, ó. Pelo que eu consegui ler ali, ó. Solid State Drive. Mas enfim, vamos dar uma olhada na configuração aqui. Vamos ver se tem a configuração detalhada. Então aqui já começa aqui, ó. Freeline Informática, deve ser o nome da empresa, né? Atualização do anúncio de tal, 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 tal. Beleza. Todas as vendas a partir dessa data serão entregues conforme e bababau. Tá, beleza. Então aqui, ó, a gente já consegue ver Core 5 com gabinete Hyon, que é a marca do gabinete. Vidro temperado, montado e configurado. Ok, aqui já diz que ele vem montado e pelo menos com Windows instalado ou um Linux da vida. Não vou saber dizer, também não sei se tem aqui explicando. Mas enfim, aqui tem alguns jogos que se diz rodar, né? Como GTA, PUBG, CSGO, Valorant, Minecraft. E cara, eu não vou dizer que esses jogos não rodem. Até podem rodar, mas com gráfico bem baixo, tá? Se a gente for mais aqui pra baixo, realmente tem a configuração completa. Então tem o processador i5. Terceira geração é o 3470. Se a gente for procurar esse processador aqui no Google, só pra vocês terem uma ideia. Esse processador tá em torno de 160 reais. Foi o que eu achei mais barato aqui na Amazon. Tá só o processador 160 reais. Então a gente já pode ver que é um processador muito básico, muito básico. Pra vocês terem ideia, hoje um Ryzen 3, por exemplo, que é um dos processadores mais de entrada do Ryzen, né? Da AMD. Tá em torno de 500 a 600 reais. O mais básico, assim, de entrada. Que você já consegue jogar alguns jogos por conta da placa de vídeo integrada que ele tem. Mas é um processador já de entrada. Então só pra vocês terem ideia que esse processador aqui, ele é muito básico. Voltando aqui pra configuração. Então tem uma placa-mãe que é uma H61. Vamos até olhar aqui no Google que eu nem sei que placa-mãe é essa. Então, pelo que eu procurei aqui, é uma placa-mãe de em torno de 300 reais, 250 reais mais ou menos, tá? E a gente já consegue fazendo as contas também quanto é que custaria. E lembrando que ela é DDR3, tá? Então a memória RAM também vai ser DDR3. Lembrando que hoje a gente tá na DDR4. Então esse daqui tá numa geração atrás de memória RAM. O que vai ser ruim pra futuros upgrades, né? Você não vai encontrar muitas opções aí bacanas pra fazer upgrades nesse PC aqui. Agora a gente vem aqui pra placa de vídeo, que geralmente é a melhor coisa que tem. Mas aqui a gente tem uma GT730. É uma placa de vídeo, assim, muito inferior também. Hoje em dia, pra vocês terem noção, placa de vídeo integrada aí dos Ryzen, ela passa muito, muito essa placa aqui. Dos mais básicos ainda passa essa placa aqui. Só vou dar uma olhadinha aqui no preço dela, pra gente ter uma noção. Tá em torno de nova, tá 360 reais aqui na terabyte. E tem modelos aqui de 1GB por 120 reais. Tem outros modelinhos aqui por 350, enfim, né? Varia muito aí os valores, né? Inclusive tem essa aqui que é a GT730, o mesmo modelo. Só que não dá pra saber quantos gigas que tem. Mas 138 aqui no AliExpress. Dá pra ver também que a placa de vídeo é bem básica. E só pra finalizar, então, aqui ó. Tem uma fonte de 350 watts. Que pra esse PC aqui vai até sobrar, né? Porque é um PC bem simples. Mas o que vocês precisam se atentar é pra você que não tem experiência em nada com computador. Muitas vezes você vê aqui esse i5 aqui no título. 16GB de RAM, SSD e placa de vídeo de 4GB. Você acha que é um PC bom, mas não é um computador bom, tá? Não é um computador bom. Sempre desconfia. Quando é muito barato, assim, por exemplo, aqui tá num valor bem barato, né? Bem em conta. Pra ter essa configuração, se fosse um i5 atual, se fosse uma placa de vídeo atual por 4GB, estaria bem barato. Então, sempre vocês precisam se atentar, tá? Ficar de olho aí, porque essas coisas, assim, podem enganar as pessoas. Inclusive, eu já vi relatos de pessoas que acabaram comprando PC pensando que era top. Chegou na casa da pessoa, ficou, tipo, dois dias, já tava travando tudo. Mas, claro, tá? Não é só computadores assim que você encontra aqui no Mercado Livre. Tem computadores bacanas também. Por exemplo, pelo título a gente já consegue ver detalhado que ele é legal. Então, tem o Ryzen 7, o 5700G. Então, aqui ele já tem detalhado o modelo do processador já no anúncio. Isso aqui é bacana. Já no título do anúncio. E vocês podem ver que o valor, ele já é bem mais simbólico, né? Já é bem maior. Então, esse processador aqui tem um Vega 8 integrado, né? Que é a placa de vídeo, SSD de 480GB, 16GB de RAM e uma fonte de 500W. Então, a gente já pode ver que é uma configuração bacana já pelo título. Também tem aqui algumas opções de fotinhos pra gente olhar, né? Mas, não sei se é realmente a foto do PC real, né? Se é o PC mesmo, esse daqui que vai ser mandado. Mas, mais aqui pra baixo, a gente consegue dar uma olhadinha também na configuração completa, né? Eu acho que aqui teria as especificações também. Até o modelo do gabinete deve ter também pra gente saber. É, pelo que eu vi, não tem o modelo do gabinete e também não tem o modelo de algumas coisas. Por exemplo, aqui a fonte também não dá pra saber qual que é a marca. O SSD também não dá pra saber qual é a marca. Então, vai vir, assim, marcas aleatórias, né? Muito provavelmente as marcas que eles vão ter ali no estoque deles. Mas, pelo menos, vem aqui a quantidade e a velocidade da memória RAM. E também vem aqui o processador também qual que é. Mas, cara, no geral, um é um PC ok. Com certeza, muito melhor do que aquele outro que eu mostrei pra vocês. E uma outra opção bacana também é esse daqui. Se vocês forem aqui embaixo, vocês podem ver que é vendido pela Pichal. Então, a Pichal aqui pode confiar bem tranquilo. Eles vendem PCs bem bacanas aqui dentro. E configurações atuais. Então, vocês podem ficar tranquilos em comprar PC aqui. Aqui tem a descrição completa do PC. E se vocês vierem aqui em cima, também você consegue dar uma olhadinha no computador. Claro, esse daqui é um computador básico, básico de entrada. Mas ele tem as peças atuais. Fica mais fácil pra você fazer upgrade. De repente, se você não tem grana aí, quer investir num computador pra começar e, de repente, tem menos de 2 mil reais, essa daqui já é uma opção que vem com tudo. Vem com teclado, com mouse, com headset, com tudo completinho, né? E essa opção aqui eu recomendo muito mais do que aquela primeira que só vinha o gabinete ali e era muito, muito básica. Então, se você quer comprar um PC aí por menos de 2 mil aqui no Mercado Livre, compra esse daqui que ele já vem pelo menos com o teclado, com o mouse, com o headset, com até com o monitor junto. Então, essas daqui são as avaliações aí dos PC Gamers, né? Então, tem que tomar bastante cuidado aí, porque tem bastante coisa aí que você pensa que é uma coisa e não é. Mas, enfim, se você não tem muita experiência em comprar PC Gamer, cara, não custa nada me chamar lá no Instagram, a gente trocar uma ideia, tá passando aí na tela pra vocês também. E se puder, pra agradecer o vídeo aí, deixa seu like aí no vídeo também e se inscreve no canal pra continuar vendo conteúdos assim aqui. Então, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até mais, valeu, falou, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho